Sociedade Civil concorda com o subsídio do dólar americano milhão em Rua Nulo Ressin Lima, não é se prevê a tinta em Rua Rua Nulo Ressin Rua, a compras de produto local no subsídio para funcionário público. Quinta-feira, semana, pesquisador Assunto Agricultura, Lauja Mutuk, Mariano Ferreira, e o lançamento do Centro Mídia e a Rede, a Satil Dili Ateten, a aceita política e o governo do seu produto no subsídio para funcionário público, Sira. Tuirnia, Sociedade Civil concorda com o funcionário público retangue o salário mensal. E o orçamento gerado do Estado em 2022, quando o governo prevê 25 milhões de dólares americanos, a compra de produto no subsídio para funcionário público, Sira. A alocação, Sira, temi-me para o programa do Ministério da Agricultura, e vei-me, Sizere, hoje, Ministério de Finanças, com a ver, vai-la, quando vai, a itemerir, né, o assamento de tudo de governo. A parte dos Sira, Sira, a mim, a mim, a concorda, está participando de 25 milhões para o subsídio para funcionário público, Sira. A minha mãe cá está, tornei 25 milhões, né, e temi-me para o subsídio para a IIILO, apoio na defendantas, ou foi crédito do FUNABRIG para a IIILO. Ainda não é, Sira, é uma iniciativa de relação para a construção. Diretor-executivo de Rassatil, Gil Boa Vida, afirma que o governo não precisa ralar o balanço com a Banei. Não precisa ralar o balanço com a Banei, mas não precisa ralar o balanço com a Banei.